O presidente Lula criou hoje o Conselho de Participação Social, uma forma de participação das pessoas no Poder Executivo. Lula também assinou outro decreto para a criação do Sistema de Participação Social Interministerial. Os decretos foram assinados durante cerimônia no Palácio do Planalto. O presidente Lula defendeu a participação de representantes de organizações da sociedade civil e do governo nos conselhos como forma de aprofundar a democracia. Lula pediu ajuda para reconstruir o país e reafirmou a prioridade pelo social. Eu queria ter para vocês a minha satisfação de ter recebido o apoio e a abenço de vocês para estar aqui. Eu vou morrer agradecendo ao pessoal que todo dia gritava bom dia, boa tarde, boa noite, Lula, durante 580 dias. Mas mais do que agradecimento, eu sei qual é a razão pela qual eu estou aqui. O povo votou porque o povo espera que a gente cuide dele, que a gente faça alguma coisa por ele. Eu sou uma pessoa que defendo muito a estabilidade econômica. Eu quero seriedade fiscal, mas eu quero seriedade política. Eu quero seriedade social. Porque é verdade que nós temos muitas dívidas para pagar, mas a dívida que é impagável há 5 séculos é a dívida social contraída com o povo brasileiro. Não é possível que um país que é o terceiro produtor de alimento do mundo, o primeiro produtor de proteína animal do mundo, um país que tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, um país que tem 8 mil quilômetros de fronteira marítima, tenha gente passando fome. Não é possível. Então nós vamos provar outra vez que é possível acabar com a fome. Nós vamos provar que as nossas crianças podem estudar em uma escola de melhor qualidade, inclusive escola de tempo integral. Nós vamos cuidar para que as crianças sejam alfabetizadas, sabe, até a 5ª série para as crianças aprenderem a ler, porque depois elas vão evoluir com muito mais facilidade. Nós vamos garantir que os jovens brasileiros voltem a frequentar uma universidade e tenham oportunidade de ganhar um emprego. Nós vamos garantir que as pessoas que ganham salário mínimo vão ter reajuste todo ano. Esse ano possivelmente é o ano mais difícil, porque é o nosso primeiro ano de governo. Mas você pode ficar certo que nós já fizemos isso uma vez e vamos fazer. E a nossa luta contra o feminicídio é uma luta sem trégua, sem trégua.